Oi! Eu vou te ensinar várias formas de usar a calça envelope que eu ensinei a fazer no YouTube. Vai dar mais de 10 jeitos de usar. Tu vai ficar incrédula. Olha só! Normalmente, ela é usada assim, como calça, certo? Ela é chamada calça envelope porque ela faz esse embrulhado no nosso corpo, ok? Agora, presta atenção pra fazer um macacão. O nozinho aqui de trás, a gente abre, traz ele aqui pra nuca e aí vai ficar um macacão de gente rica. Presta atenção! É incrível isso aqui. Fica um macacão gola boa. Ó, coloca aqui assim pros lados. Aqui a gola, ó, a gola fica assim, tá? E olha que chique! Olha as costas. Fica nua. Imagina, vou tá sem top, né? Já usei assim pra sair e pra jantar. Olha que chique! Vamos pro próximo! Ainda na família dos macacões, tu pode fazer uma variação desse aqui. Se tu não gostar da gola assim, muito aberta, muito boba, tu vai torcer. Então, a macacão gola torcida. E aí, aqui, ó, tu vai puxar um pouco mais pra cima. E ele não fica tão cavado aqui nas costas. E tá pronto, mais um modelo. E fica mais assentadinho. Ó, que lindo! Tem também o macacão frente única, que é o seguinte. Calma que eu não vou ensinar só a fazer macacão, tá? Dá pra fazer várias peças. Saia, blusa, é incrível. Torci aqui duas vezes. Amarro. Depois eu quero que tu me diga qual que tu mais gostou. Amarro aqui. E aí, aqui tu vai puxar. E olha que demais! Olha isso! Mais um modelo. O último macacão é bem fácil. É como se fosse fechar a calça, certo? Ó, aqui é a minha calça. Só que eu não vou fechar ela na cintura. Eu vou puxar ele aqui. Como se fosse uma marca que caia. Aí ele dá um nozinho aqui no centro. Esse aqui vai funcionar mais como uma saída de praia, porque ele não cobre tanto o corpo. E olha que arraso! Ele fica... Olha as costas. Que charme. E aqui na frente fica assim. Esse eu chamei de macacão envelope. Apelidei. Agora a gente vai pro colete. Esse parece mágico, eu adoro. Quem assistiu o passo a passo da confecção da calça, viu que é assim? É um retângulo, dois retângulos, né? Com o U no meio, que é o gancho da calça, certo? Aí, aqui tem as tiras. Já dei um nozinho aqui. Já dei um nozinho aqui, ok? E agora eu vou vestir como se fosse as mangas. Ou seja, eu criei mangas na minha peça. E olha que arraso! Fica um coletão. Olha só! Com as costas assim, abertas. Aberta. Olha que lindo! Uh! Que chique! Ainda da família dos coletes, temos o colete acinturado. Olha só! Aqui ficou essa parte maior. Eu dou uma puxadinha aqui. E vou criar uma ponta pra fazer um nó. Abaixo do busto. E aí ele vai ficar um colete com mais charme. E um pouco mais fechado. Esse aqui funciona muito bem se tu quiser fazer com uma saída de praia. Olha que lindo! Gostou? Vamos para as saias. A primeira é uma saia longa. Tu vai pegar ela do lado avesso. Amarrar aqui na lateralzinha. Aí, essa outra parte, a gente vai pegar... Então, eu tô do lado avesso aqui, tá? Porque agora eu pego todo esse rabicho que ficou no chão e eu vou cruzar pro outro lado e faço uma amarração aqui. O legal disso é que tu pode escolher o quanto que tu quer mostrar de pele. Por exemplo, se eu quiser uma fenda bem aberta, eu tô, por exemplo, na praia, com biquíni. Eu posso fazer ela mais assim, certo? Se eu quiser esconder um pouco, tipo, ah, eu tô na cidade. Aqui embaixo vai ser só a calcinha. Eu dou uma giradinha. Olha que incrível! Tantã! E olha só! Opa! Aqui também! Torço mais, fica uma fenda mais fechada. E olha que linda! Uh! Mais uma saia longa, só que esse aqui tem uma restrição do tecido. O meu tecido, ele forma o gancho aqui, ó. Tá vendo? Mas, se tu usar uma malha, ele fica muito legal. Então, aí, só funciona com malha. Tu vai pegar a calça aqui, certo? Como se fosse usar ela vestida, tá? E aí, tu vai colocar ela assim, transpassada e amarrar aqui na lateral. E aí, o que que eu falei do gancho é isso aqui, ó. Que a minha, por ser um crepe, ele fica essa pontinha. Se a tua for uma malha, vai funcionar muito bem como uma saída de praia. Lindo, né? Restido, tomara que caia. Esse é nível hard. Vamos ver se vocês vão conseguir. Então, amarra aqui, como se fosse amarrar a calça na cintura, só que é aqui em cima, tá? Vai ficar assim. Aí, presta atenção, que se tu te perder, nessa hora já era. Aqui ficou as outras duas tiras. Ó, tá aqui o meu molde, certo? Eu vou torcer, dando a volta no meu corpo. Essa parte aqui que ficou meio que sobrando, eu jogo aqui pra dentro, ó. Tá vendo? Joguei aqui. E vou finalizar assim. Torço. E aí, eu dou a volta e amarro aqui. Quando eu amarrar aqui, depois eu posso fazer um balonê aqui no peito. Dessa forma assim. E olha, que lindo! E a partir desse modelo, eu posso fazer um vestido mais curto. Sabe quando dá aquele calor na beira da praia, assim? Aí, tu quer meio que tirar os panos que estão te incomodando? A gente dobra, dá um nozinho aqui, tá? Ele vai ficar assim. Só que aqui embaixo ainda tem isso. Então, de uma forma bem, assim, Jeitosa, tu vai tentar esconder isso aqui lá pra dentro, prendendo aonde já foi amarrado, porque tem um certo aperto, né? Dos nós anteriores. E ó, vestidinho curto. Tomara que caia com muito charme e muito estilo. E esse vestido curto também origina uma mini saia. Olha só. Tirei ali, né? Porque ele tomara que caia. Que só tava preso por um nó. E eu vou barixar este nó. Simplesmente assim. É como se fosse uma saia de cintura alta. E está pronto da praia até a balada. Mini saia linda, preta, básica, que combina com tudo. Vestido frente única. Fiz uma alça aqui. Coloquei. Lembra do macacão que tinha gola boba? É mais ou menos isso. Aí, depois, esta parte aqui. Que também já fizemos, tá? Vai, de novo, fazer aquela volta do corpo. Engana ali, né? Esconde aquela ponta. Chega aqui. Torce. E finaliza da mesma forma que já fizemos no look anterior. E temos as variações do vestido gola boba. Que é vestido com gola torcida. Tu vai torcer, que nem fizemos no macacão. Puxar isso aqui mais pra cima. E temos um novo look. Olha que lindo. Costas nuas. E uma fenda. Muito chique. Ou também dá pra fazer uma frente única torcida. Tu vai torcer aqui uma vez. Depois outra vez. Coloca de volta. E ó. E essa parte que a gente joga pra dentro, pra não ficar esse volume todo. Tantã! Viu? Quantos looks numa peça só, hein? E não acabou. Vestido de um ombro só. Tu vai pegar a tua calça aqui, né? E essa parte. Uma das... Um dos lados tu deixa no chão que nós vamos usar agora. Tu vai ficar preocupada somente aqui com essas duas tiras. Tu vai dar uma volta aqui no pescoço. No molde que eu ensinei. Eu ensinei fazer isso aqui mais comprido. A minha tem dois metros, tá? Aqui vai ficar no limite pra não me estrangular. Ó. Separa aqui. Tu vai passar um só por baixo. Aqui. Certo? E aí aqui a gente vai dar uma gravatinha. Vai ficar uma gravatinha borboleta bem mini. Mas não vou conseguir fazer dois. Porque esse aqui tá realmente muito curto. Mas enfim, vai ficar assim. É uma gravatinha, tá? Joga aqui assim para o lado. Aí, essa parte aqui a gente abre. Ok? E nós vamos ser enrolar inteira aqui, ó. Me envelopei, tá? Agora, a outra parte que tá lá no chão, eu vou enrolar em mim. Lembrando que, como isso aqui é um quadrado, eu vou soltar ele aqui, certo? Para ficar uma ponta. E aí, eu vou me enrolar. E aqui eu dou uma torcida. E ó. Eu consigo vir aqui e fazer mais um lacinho. E aí, tá? Dá uma ajeitadinha, né? Pronto. E aí, olha se não parece uma grega. Linda. Hum? Olha as costas. Demais, né? Vamos para o próximo que ainda tem mais. Tá acabando. Agora, eu vou te mostrar uma sequência de blusas. Então, temos aqui o gancho, certo? E aí, eu vou pegar as duas pontas e amarrar aqui no meu pescoço. Pode dar uma fechadinha a mais nesse decote aqui, tá? Aqui, tu vai escolher o quanto que tu quer amostar. Aí, pega essas duas pontas aqui e tu vai fazer um baloné. Porque essa é a frente única baloné. E dá um nó aqui nas costas. E aí, ó. Ela fica assim. Com as costas de fora. Olha que arraso! E a partir dessa frente única, tu pode fazer uma variação. Fazendo uma frente única cruzada. Só vai assim, ó. Transpassar um na frente do outro. Dá o laço aqui. E aí, olha que lindo que fica. Ela vai ficar um pouco mais comportada, ó. Fica mais fechadinha. E as costas aqui. A partir desse aqui, dá pra fazer também um tomara que caia baloné. A gente solta. Deixa as duas pontas caírem, ó. Tá? Aí, eu vou juntar assim. E daí, eu vou pegar e amarrar aqui atrás. Ajeita aqui. Tomara que caia. Muito estiloso. Dois últimos looks pra encerrar o nosso multiborda-roupa. Sai a tulipa. Vai pegar a peça aqui. Duas pontas. Passa em toda a tua cintura. E transpassa em um lado aqui. Cruza, cruza. E vai dar o laço na lateral. Por que que ela é tulipa? Porque ela tem essa fenda na diagonal que lembra a flor tulipa. E a partir da tua saia tulipa, tu vai fazer uma saída de praia bafônica. Que é o seguinte. Tu vai pegar... Tenho duas camadas aqui, certo? Tu vai pegar só de cima. Passa pra parte de cima do teu corpo. E vamos dar um nó aqui. Ficou assim. Olha que arraso. Então, essas são as sei lá quantas formas eu ensinei hoje. E dá pra inventar muito mais. Imagina isso aqui feito num tecido estampado pro verão. Incrível. Dá pra fazer kimono. Dá pra fazer uma série de coisas. Quem fizer e inventar novas formas, manda pra mim. Que eu vou amar divulgar. Beijos.